Olá, boa tarde para você. Seguindo a programação da Jornada das Águas, o presidente Jair Bolsonaro entrega hoje em Pernambuco o Ramal do Agreste, a maior obra de infraestrutura hídrica do Estado. O governo federal também entrega a captação definitiva do Ramal de Sertânia. Nós vamos ao vivo para lá acompanhar este evento. Veja com a gente. O filho doipirão das margens básicas, de um bom herói do bravo, o rei do barante. E o sol da liberdade, raios lúdicos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o filho da saibaldade, conseguimos conquistar com o braço forte. Vem teu ser, ó liberdade, desafio o nosso vento à própria morte. Ó pátria, a paz, toda a canção, salve, salve, nasce, um sonho intenso, vai ouvir. De amor e de esperança, ela desce. Sim, que o formoso céu desonime, a imagem do prozeiro desplodece. De amor e de esperança, ela desce. De amor e de esperança, ela desce. De amor e de esperança, ela desce. O Brasil de amor eterno seja assim, o Lávaro que as lindas estreladas, e te convém de louros da cruz, a paz do futuro e glória do passado. Mas se a desajustiça clava forte, verás o fim do teu namor de azul. Nem tem ninguém de amor, não é morte, não é patarada, entre outras vidas do Brasil, a paz do amado, os heredores de sol das mãos, gente, a paz do amado, Brasil. Vida! 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 Assistiremos nesse instante ao vídeo Jornada das Águas. Muito prazer, eu sou água, água doce, sou vida. Estou aqui hoje trazendo boas notícias. Vou contá-las em 10 dias, passando por 10 estados brasileiros. Hum, vou chamar de Jornada das Águas. Deixe-me apresentar primeiro. Por essas bandas me chamam Velho Chico, Barnamirim, Rio Paraíba, Piranhas Açú, Jaguaribe ou Capiberi. Tem vários nomes, mas uma só missão, levar vida e desenvolvimento. A verdade é que venho fazendo falta para muita gente ainda, mas isso está mudando. Posso jorrar se a terra for perfurada, posso ser armazenada, posso irrigar, posso ser lazer, posso chegar por um caminhão. Com a ação do governo federal, estou chegando a cada vez mais pessoas. Gente sofrida, que as gerações sonhavam com dias melhores. Esses sonhos estão virando realidade. Desde 2019, já foram mais de 4 bilhões de reais em investimentos. Com esse empenho, cheguei à barragem de Jati, no Ceará, e já abasteço Castanhão. Estou fluindo pelo ramal do Agreste e logo vou matar a sede de 2 milhões de pernambucanos. Já me espalho pelo interior de Alagoas, percorrendo o canal do Sertão. E o trabalho não para. Em breve, estarei na Paraíba, nas vertentes litorâneas. No Rio Grande do Norte, chegando pelo Eixo Norte, vou encher a barragem de Oiticica. Mas também vou emancipar muita gente do Oeste Potiguar, quando o ramal do Apodi fica pronto. Mas quero mais. Quero fluir em milhares de torneiras desse sertão. Essa jornada é a prova disso. Prova de que sou prioridade. De que esse governo reconhece que todos os esforços são necessários para que eu chegue às pessoas. Mas também para que eu me fortaleça, continue disponível para as próximas gerações. Com o programa Águas Brasileiras, o governo está preservando e recuperando minhas nascentes. Já são 11 grandes empresas parceiras e mais de 230 milhões de reais mobilizados em ações de revitalização. Mais está por vir. Com o marco legal do saneamento, os tratamentos de esgoto e de água serão universalizados. Já estão garantidos mais de 60 bilhões de reais em investimentos. Serão 700 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Dando fim a esse que é o maior problema ambiental do Brasil. Por aqui não tem descanso. A gente quer matar a sede do povo. Copo cheio, água no rosto e dias melhores. É uma jornada de esperança, sabe? Em 10 dias, quero falar do nosso futuro e muito mais. Vou gerar mais empregos com as obras que ainda virão. Ajudar produtores locais. Vou me fortalecer com a revitalização de nascentes e com saneamento. Quero mostrar que me usando de maneira consciente, chegarei cada vez mais longe. E continuarei sendo a força do Brasil por muitos e muitos anos. Meu caminho ainda é longo. A jornada não acaba agora. Chegarei no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Piauí e no Maranhão em breve. Muitos me esperam há anos e eu não vou parar. Ai, pessoal, já realizei tantos sonhos por aí. Acreditem, a minha chegada trará novos rumos para todos os brasileiros. Por isso, às Marias e aos Antônios espalhados por esse Nordeste maravilhoso, eu digo, estou chegando. Convidamos a fazer uso da palavra o secretário nacional de Segurança Hídrica, Sérgio Costa. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Jair Bolsonaro. Quero cumprimentar o ministro Marinho, a quem cumprimento todos os ministros aqui presentes. Quero cumprimentar também o senador Fernando Bezerra, a quem cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Presidente, quero começar minhas palavras dizendo que é um orgulho participar do seu governo e, principalmente, participar da equipe do ministro Marinho, porque nós somos um governo que já investimos 4 bilhões de reais para trazer segurança hídrica para o povo do Norte. Na segunda-feira, presidente, estivemos, na nascente do Rio São Francisco, iniciando a Jornada das Águas. Essa jornada, nós estamos trazendo entregas para o presente e para o futuro. Essa jornada baseia-se e norteia-se em quatro eixos. O eixo da sustentabilidade, o eixo do desenvolvimento social e econômico, o eixo da governança e o eixo da infraestrutura. No eixo da sustentabilidade, senhor presidente, nós lançamos o edital da segunda fase do Águas Brasileiras. Águas Brasileiras que, na sua primeira fase, angariou 250 milhões de investimentos privados para a revitalização das bacias do Taquari, do São Francisco, do Araguaia-Talcantins e do Parnaíba. Investimentos esses, presidente, que vão revitalizar nossas bacias, que vão trazer água em quantidade e qualidade para o nosso Nordeste brasileiro. No eixo do desenvolvimento regional e sustentável, estivemos na sua terra, senador Fernando Bezerra. Estivemos em Petrolina. E lá em Petrolina, pudemos observar, doutor Marcelo, que aqui está, da Codevás, pudemos observar as suas rotas. A rota do cordeiro, a rota do mel e a rota da fruticultura. Levando em consideração que hoje Petrolina é o maior exportador de manga desse país. E quem proporcionou isso, presidente, foi o seu governo. Passamos para o eixo da governança. No eixo da governança, presidente, ministro Marinho, no eixo da governança, nós entregamos o decreto, o senhor assinou o decreto da Eletrobras, da capitalização da Eletrobras, que vai trazer um investimento de 5,8 bilhões de reais para as bacias de Furnas, Rio Grande, São Francisco e Parnaíba. Ainda mais, o senhor promoveu na legislação brasileira o marco do saneamento, onde vai proporcionar saneamento a toda a população brasileira. Saneamento esse, que também vai tratar os nossos rios, que vai evitar que os dejetos cheguem aos nossos rios. E, finalmente, presidente, chego à infraestrutura. É o que o senhor mais fez por esse país e por esse Nordeste brasileiro. Só nessa obra, presidente, o senhor colocou 1,4 bilhões de reais em investimento do seu governo. Hoje, pela manhã, nós entregamos a principal obra hídrica desse país. Quem terminou a transposição do Rio São Francisco foi o presidente Jair Messias Bolsonaro. Oito quilômetros de canal que vai proporcionar que as águas cheguem à Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Então, presidente, é com tudo isso que a gente abraça o Nordeste brasileiro. Então, presidente, obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe vocês. Assistiremos agora ao vídeo Ramaldo Agreste. Arco Verde era abastecido através de caminhões-pipas, carroças contra ações animais e vários vendedores de água ambulantes, né? Distribuindo água na cidade. E o sofrimento era terrível. Teve dia aqui, de amanhecer o dia assim, dizer que não tinha água para botar nem feijão no fogo. Aí tinha que esperar, aparecer e buscar longe. Quando aquela água chegava, era que a gente ia colocar comida no fogo. Aí dá um desespero, né? Quando chega esse ponto. Hoje, confesso a vocês que vivi o sofrimento do passado e estou vivendo a abundância do presente. O Ramaldo Agreste chega para garantir a segurança hídrica de Pernambuco. O governo federal entrega hoje a obra que levará água para mais de 2 milhões de pessoas de 68 municípios pernambucanos. Essa água chegando para Arco Verde melhorou a vida de toda a população, mas principalmente a vida das mulheres. Todas as mulheres não percorriam as ruas com baldes de água na cabeça para poder conseguirem fazer seus afazeres domésticos. Então, quando a água chegou aqui, para nós foi um divisor realmente de águas. A água é desenvolvimento. São mais de 70 quilômetros de extensão, cruzando os municípios de Sertânia e Arco Verde. Foram implantados dois reservatórios, Góis e Ipojuca, e cinco cifões. A estrutura recebeu um investimento federal de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Desses, 1 bilhão e 300 milhões de reais são diretamente do governo atual. E a partir do momento que o abastecimento de água começou a chegar em todas as casas, mudou a vida das pessoas para melhor. Uma das maiores conquistas para o povo. A água na torneira trazendo para nós uma nova realidade. Ministério do Desenvolvimento Regional. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Ouviremos a seguir o senador Fernando Bezerra Coelho. Presidente Bolsonaro, eu tenho tido a oportunidade de lhe acompanhar em algumas viagens ao Nordeste do Brasil. Já estive com o senhor na Bahia, já estive na Paraíba, e todas as vezes que V. Exª. visita Pernambuco, eu tenho a alegria de poder estar ao seu lado. E o que eu testemunho nessas visitas, presidente Bolsonaro, é o reconhecimento, o carinho da população, o calor da amizade, e, sobretudo, a força que o senhor recebe para poder enfrentar os desafios da presidência, mas, sobretudo, presidente, para enfrentar as incompreensões, enfrentar as injustiças. E ontem, o senhor foi alvo de uma das maiores injustiças da política brasileira. Como seu líder, no Senado Federal, tive a oportunidade de rebater, de rechaçar todas as críticas e imputações que lhe foram feitas por uma CPI que se desviou no caminho da radicalização, dos excessos jurídicos e constitucionais, uma CPI que não teve a dignidade, presidente, de escrever uma letra para reconhecer o esforço do governo federal no enfrentamento da pandemia. E eu pergunto, eu pergunto aos pernambucanos que aqui se reúnem, o que seria de nós se não tivesse vindo o dinheiro do governo federal para assistir ao Estado que estava quebrado, o presidente que compensou a perda de CMS, o presidente que custeou as unidades de terapia intensiva, o presidente que comprou os respiradores para não deixar a população morrer, porque se dependesse dos governadores, esses respiradores aqui nunca chegaram, porque compraram até respiradores de pouco. Essa é a verdade, presidente. Por isso, ontem, eu tive a oportunidade de falar dessa injustiça, dessa decisão política inócua, inócua porque a Constituição Federal, ela não permite que uma comissão parlamentar de inquérito possa investigar o presidente da República, quanto mais querer imputar crimes ao presidente da República. por isso, presidente, eu tenho certeza que o relatório dessa CPI vai merecer a lata do lixo da história política do Brasil. presidente, a melhor resposta para os que lhe atacam é responder com trabalho e é isso que Vossa Excelência está fazendo nessa tarde, hoje aqui em Pernambuco. Eu pergunto aos milhões de pernambucanos que foram assistidos pelo auxílio emergencial, milhões de pernambucanos que escaparam da fome pela solidariedade do presidente, que distribuíam em auxílio emergencial treze vezes o Bolsa Família dos governos anteriores. E eles começam a ampliar a crítica porque o presidente já decidiu não vai ficar nenhum nordestino para trás, o Bolsa Família vai ser renovado, vai ser melhorado. Nós vamos ter agora o Auxílio Brasil e nenhuma família do Nordeste vai receber menos de R$ 400 por mês para poder ter a possibilidade de atender às suas necessidades de alimento, de remédio e para poder criar os seus filhos. Por isso, presidente, fique tranquilo, siga em frente, como Vossa Excelência vem fazendo, procurando construir um Brasil melhor, um Brasil mais igual, um Brasil mais justo. Essa obra aqui do ramal do Agreste, ela se insere dentro do compromisso de Vossa Excelência com a região mais pobre do Brasil. A adutora do Agreste, para poder funcionar, precisa dessa obra e essa obra, Vossa Excelência, não deixou parar. Vossa Excelência começou ela com 300 milhões investidos, mas Vossa Excelência colocou um bilhão e trezentos mais de 85% da obra para poder viabilizar a adutora do Agreste que vai chegar a 68 municípios pernambucanos. E é bom dizer, viu, ministro Rogério Marinho, porque a gente faz muita propaganda governamental. Essa é uma das falhas deste governo. Esse governo não faz propaganda. E a obra da adutora do Agreste, muitos dizem que é uma obra do Estado. sabe como é que é a obra do Estado? Com 90% da verba vindo do governo federal. Essa é que é a realidade. E Vossa Excelência tem ajudado a prosseguir as obras da adutora do Agreste para que a gente possa oferecer segurança hídrica a todo o Pernambuco. Presidente, obrigado pelo ramal do Agreste, obrigado pelo projeto pontal lá na minha petrolina que ontem o ministro Rogério Marinho inaugurou a primeira etapa e assinou a ordem de serviço da segunda etapa, uma obra que vai gerar 20 mil empregos diretos. Obrigado, presidente Bolsonaro, pela continuação das obras rodoviárias em todo o Pernambuco. Mas, sobretudo, anotem, no início do próximo ano, a concessão da 232 e do Arco Metropolitano de Pernambuco. Por isso, presidente, nós vamos unidos, vamos juntos para que a gente possa superar as críticas, as injustiças, mas, sobretudo, para manter o Brasil no rumo e na direção correta. Muito obrigado. Volte sempre a Pernambuco. para uso da palavra o ministro do Turismo, Gilson Machado. Muito boa tarde a todos. Gilson não, é mito. e eu quero dizer um negócio. Eu vim de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Presidente Bolsonaro, saudar o senhor. E quero dizer uma coisa, presidente. quando nós chegamos aqui em 2015, penando para dar uma entrevista numa rádio, nós já comemos muito quilo de sal junto, presidente Bolsonaro. O senhor está aqui hoje, presidente da República e o ministro do Turismo. O senhor me ensinou uma coisa, cuidado com o que queres que poderás conseguir. isso serve para qualquer pessoa, qualquer um de nós. Senador Fernando Bezerra, o senhor falou aqui que essa é uma obra que o governo não deixou parar. Eu vou mais além, essa é uma das mais de 65 mil obras que esse governo tem hoje, só no Ministério do Turismo são 3.200 obras que esse governo não deixou parar. porque o dinheiro do brasileiro agora fica aqui no Brasil. Não vai mais para Cuba, para Venezuela, para Argentina, para a Casa da Peste. Senador Fernando Bezerra, eu posso até concordar em parte com o seu discurso quando o senhor falou que o nosso governo não foi articulado na imprensa. Realmente, poderíamos até ter feito um pouco melhor, mas não dá para ser extorquido por um grande cabra safado, imprensa, cabotina, leviana, que quer extorquir o nosso país. O nosso governo está fazendo obras que antes eram derivadas do pagador de imposto, do meu, do seu, do nosso dinheiro público. Quero saudar o meu amigo, vou profetizar, futuro governador Onyx Lorenzoni, que tem uma missão, Onyx, que é de você fazer que o trabalho no Brasil não seja tão pesado para quem emprega. Não adianta, como o presidente sempre diz, ter tantos direitos e não ter emprego. Ninguém dos Estados Unidos quer vir para o Brasil para trabalhar. Quantos brasileiros se humilham nas fronteiras tentando trabalhar nos Estados Unidos e lá não tem CLT. eu estive agora em Dubai. Queria Dubai ser Serra Talhada, queria Dubai ser Arco Verde, queria Dubai ser São João do Egito, queria Dubai ser Sertânia. É um deserto, não tem nada. E o que eles são e o que nós ainda não somos com o turismo. Desde oito anos de idade que eu escuto dizer o Brasil é o país do futuro. Eu não tenho dúvida que esse futuro chegou e é agora. Nunca na história de Pernambuco foi colocado tanto dinheiro no Estado. Só do auxílio emergencial foi colocado aqui 23 bilhões de reais. Só do auxílio emergencial mais de 13 anos de Bolsa Família, como falou o senador. E não foi só aqui, foi em Caicó, na terra do general Ramos também. Foi em todo canto, no Brasil todo. E agora, com o novo auxílio emergencial, eu quero dizer aos senhores produtores, ao senhor Nelson da Masterboy, se prepare para vender, meu amigo. Ao dono da olaria, ao dono da fábrica de fio, ao dono da fábrica de cimanto, aperte o pitoco da produção por quem vai moer. Se prepare para vender. Até agora, isso daí, quem decide é o presidente, não sou eu. muito calma, muita calma nessa hora. Até agora, a gente sempre tem ouvido, ontem a gente ouviu muita gracinha da imprensa, que essa obra não ia servir de nada, que essa obra vai colocar água onde não tem uma adutora. Vá cobrar do governador, imprensa, que faça a adutora, porque o governo, o dinheiro está na conta dele. E o dinheiro foi dado pelo governo federal. Os 47 milhões para poder fazer a adução. A água já está disponível, sim. 68 municípios que vão ter a segurança hídrica. A maior história, a maior obra da história hídrica de Pernambuco. E essa nova fase do canal da transposição, hoje, é a maior obra de segurança hídrica do mundo. Presidente, nós viemos aqui no dia 4 de setembro e muita gente da imprensa perguntou como é que você vai fazer o movimento com o presidente Bolsonaro que ele está lá embaixo nas pesquisas. Aí eu perguntei, eu renuncio o meu cargo de ministro amanhã se você me mostrar uma pesquisa que ele estava na frente de 2018. E ele foi presidente da República. E no dia 4, nós fizemos o maior movimento político da história de Pernambuco até hoje. Não teve volta de Miguel Arras do exílio, não teve eleição de Marco Maciel para vice-presidente do que a quantidade de pessoas, mais de 200 mil pessoas colocadas na rua entre Santa Cruz do Capo Baribe, Toritama e Caruaru. termino minhas palavras agradecendo ao presidente pela oportunidade de me ajudar o meu país. Dizer ganhamos sim a luta contra a Covid. Temos o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é o melhor ministro da Saúde das Américas. Marcelo, levanta aí. Paraibano, Caba da Peste. Eu tenho uma história para contar. Estava em São Paulo com o ministro Marcelo no dia 30 de maio. Pernambuco teve a crise do oxigênio. Todos os jornais, televisão, o presidente nos liga e determina vão para Pernambuco, cancelem a agenda de São Paulo para ver o que está acontecendo lá. pegamos o avião, chegamos em Pernambuco. Isso eu estou dizendo não, é você, viu? Chegamos em Pernambuco, 11 horas da noite, fomos direto para a fábrica da White Martins. Chegou lá, só estava comprometido 40% da produção. Ainda tinha 60% disponível. Pegamos um carro, uma van, fomos engravatar, chegamos em hora da manhã no hospital. Fomos a Bezerro, chegamos de 1h30 da manhã a 2h no hospital. Caruaru, Santa Cruz do Capo Baribe, Toritama, Garanhuns, todos os hospitais nós fomos. No fim de semana rodamos no Havan 480 quilômetros, eu e o ministro Marcelo Queiroga. Os prefeitos se reuniram e nos pediram 437 mil doses de vacina. O presidente Bolsonaro mandou para Pernambuco naquela semana, não as 437 mil doses, mandou as 650 mil doses que chegou naquela semana. E acabou a crise do oxigênio em Pernambuco. Esse é o governo itinerante, o presidente que já passou em três estados hoje. Pousamos no Ceará, fomos na Paraíba, estamos agora em Pernambuco. Um governo itinerante que decide as coisas onde acontece, junto com a população. O presidente que nunca foi tão boicotado, nunca levou tanta facada pelas costas e que não perdeu a sua humildade, que o cargo não inebriou o poder na sua cabeça. O presidente que, como eu sempre digo, continua simples, simples como num painel de um jipe. Chegando ao final, quero dizer, presidente, aqui é sua terra, aqui é Pernambuco, aqui é o Nordeste Brasileiro. Muito obrigado. Ouviremos neste momento o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. nagrou em Pernambuco. 浚ose de Ana. Boa tarde, Pernambuco, boa tarde, Sertânia, Arco Verde, boa tarde a todo o sertão de Pernambuco, boa tarde aos nordestinos, os meus irmãos nordestinos. Eu acho que tudo foi dito, então eu vou tentar me ater ao objetivo da nossa vinda aqui hoje a Pernambuco, para que nós possamos daqui a pouco escutar o nosso presidente Bolsonaro. Algumas coisas precisam ser ditas, porque como falou com muita propriedade aqueles que me antecederam, falaram, nós temos um grande problema, é que a publicidade dos atos desse governo muitas vezes são boicotados e não chegam ao conjunto da população. Nós temos um governo que tem feito um esforço inaudito para resgatar uma dívida que o Brasil tem para com o Nordeste brasileiro. Um esforço que precisa ser visto, precisa ser potencializado e lembrado às pessoas para mostrar a diferença de um governo que é sério, competente, trabalhador, que tem compromisso com o povo brasileiro, diferença de outros governos que passaram recentemente governando o nosso país. Essa obra, meus amigos, que nós inauguramos hoje aqui, nós fomos surpreendidos ontem à noite e hoje, para o começo da manhã, com notícias que diziam que o presidente Bolsonaro, Bolsonaro que faz desde a segunda-feira uma jornada denominada que faz uma jornada das águas que começou na nascente do Rio São Francisco. Esse presidente tem sido, até porque não podem criticá-lo, até porque não podem falar mal de alguém que está trabalhando pelo Brasil. Esse presidente tem sido, de vez em quando, desqualificado com as seguintes manchetes. Por exemplo, aqui em Pernambuco. Ah, o presidente está inaugurando um ramal sem funcionalidade. Tudo menos a verdade. É impressionante o esforço que é feito para denegrir um governo que é sério, que é trabalhador e comprometido com o povo brasileiro. Existe um amontoado de mentiras. Pessoas que publicam notícias sem se importar em verificar a veracidade dessas notícias. Vamos aos fatos. Em 2014, o governo do estado de Pernambuco faz um convênio e inicia uma obra de adutora de um bilhão e trezentos e tantos milhões de reais. Só que com dificuldade de captação de água, era necessário o canal. O canal começa em finais dos anos de 2018, uma obra de um bilhão e quinhentos e tantos milhões de reais. O presidente Bolsonaro alocou nesse canal mais de um bilhão e quatrocentos milhões de reais. Em apenas dois anos e nove meses, executou a obra, terminou a obra, está entregando a obra, está aqui. Vamos mandar essas pessoas que publicaram essas matérias para tomar um banho aqui no canal, para saber que é de verdade. Agora, o governo do estado recebeu do governo federal 90% desse um bilhão em trezentos mil reais e só botou 50% da contrapartida dele. O governo do estado tem 47 milhões de reais na conta, sem gastar o dinheiro. O governo do estado recebeu 17 milhões do governo federal, no começo desse ano, para aplicar em pequenas adutoras e não as utilizou. O governo federal disponibilizou o recurso e tem tratado o governo do estado sem discriminação, porque entende que o recurso do povo brasileiro pertence ao conjunto das pessoas que moram nesse país e não a um partido político de ocasião. Por isso mesmo, o presidente já nos determinou e nós já alocamos mais de 250 milhões de reais nos cofres do governo do estado de Pernambuco para essa adutora. Mais de 250 milhões de reais. Agora, em 2019, em 2019, em função da decisão do governo do estado de Pernambuco de começar essa obra de trás para frente, ou seja, começou pelo fim, não entendendo que nós íamos ter a condição de fazer a obra em tempo recorde, porque esse governo trabalha, esse governo faz direito e faz bem feito. Olha o tamanho dessa obra, vejo a magnitude desta obra de engenharia. Eu quero aqui parabenizar os engenheiros operários que trabalharam nessa obra. É um orgulho para o Brasil. Em dois anos e nove meses apenas. Mas o governo do estado está aí quase oito anos com a obra que é responsabilidade deles, sem terminar e sem concluir. Mas nós fizemos em 2019 uma outra obra, uma obra emergencial de prospecção e captação em Moxotó, para dar funcionalidade à adutora, que começou ao contrário. Então, mesmo quando eles erram, o governo federal ajuda, porque sabe que quem sofre com isso é o povo de Pernambuco, que não merece. Nós temos responsabilidade com a população brasileira. E nós estamos aqui olhando nos olhos das pessoas para prestar contas. Contas de um trabalho que historicamente foi deixado de lado, foi procrastinado, foi deixado como se fosse uma situação de segunda categoria. Porque o Nordeste brasileiro, é bom que se diga, tem 28% da população e apenas 14% da renda nacional. É este quadro de desigualdade que nós encontramos quando chegamos no governo. E este é um presidente que está investindo em infraestrutura hídrica para emancipar, para libertar o povo nordestino do jugo dos coronéis de ocasião. Porque água, meus amigos, é vida. É água que permite o tratamento do esgoto, que é a maior tragédia que esse país tem do ponto de vista ambiental. 100 milhões de brasileiros sem tratamento de esgoto. E foi este, presidente, que é chamado de negacionista, inimigo do bem ambiente, que depois de oito anos com a sua liderança e com o congresso reformista, fez o marco legal, que vejam, notem bem, permitiu que em apenas um ano nós aumentássemos de 6 bilhões para quase 70 bilhões de reais de investimento no tratamento de água e esgoto. Foi este governo. Este governo. Foi este governo que é chamado de inimigo do meio ambiente. E vocês se lembram, por ocasião da transposição do início das obras em 2005, quando havia um enorme litígio, uma enorme briga entre os estados doadores da água e aqueles que iriam receber. E o que é que eles diziam? A Bahia, Sergipe, Alagoas e Minas. Diziam, vocês querem fazer uma transfusão de um organismo doente, de um senhor idoso de 80 ou 90 anos, para pessoas que estão sãs. Primeiro, vamos cuidar do doente. E quem está cuidando do doente é o presidente Bolsonaro, 16 anos depois. Porque lá em Minas Gerais, nós assinamos um projeto, fruto da capitalização da Eletrobras, que permite o aporte de 5,8 bilhões em revitalização de bacias hidrográficas. Inclusive, a do São Francisco. É este presidente que é chamado de inimigo do meio ambiente, que está preocupado com o presente, mas tem uma preocupação também com o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e do nosso legado como país. Por isso, é que nós temos orgulho de servir a este governo. Porque esse governo sabe o significado de ser servidor público. Em governos pretéritos, governantes se serviram do povo brasileiro. Nós não. Nós servimos ao povo brasileiro. E essa é uma diferença que precisa ser ressaltada. hoje é um dia de alegria, não apenas para Pernambuco, mas para o Nordeste brasileiro. Disse hoje, mais cedo, lá na Paraíba, quando inauguramos o último trecho da obra física da transposição do São Francisco, que é um sonho de 150 anos, desde 1870, dos idos de 70. Quando Dom Pedro II inicia a primeira ação do Estado brasileiro para combater os efeitos da seca, que é o açude de cedro lá no Ceará. 150 anos depois, quantos governos passaram no comando do nosso país? Quantos governantes vieram aqui fazer discursos em busca de voto ao povo brasileiro e ao povo nordestino? Quantos fizeram promessas vãs? Quantos fizeram propagandas enganosas? Precisou passar 150 anos e aparecer o doido do Jair Messias Bolsonaro para resolver o problema. Porque tem que ter coragem, porque tem que ter resiliência para aguentar as críticas, muitas vezes injustas, que são as sacadas para quem quer fazer o certo. As mudanças, todas elas, incomodam aqueles que estão encastelados na estrutura de poder. As mudanças são aquelas que permitem que o país se transforme. E a mudança, ela só é efetiva quando tem concretude. E nós tivemos, desde o início da nossa administração como ministro, o apoio firme, decidido, resoluto de um presidente que ama esse país e o seu povo e que só tem compromisso em servir a nação brasileira. Não imaginem que é fácil. Estarmos aqui hoje colhendo este fruto é ação e muito trabalho, muitas dificuldades, muitos obstáculos vencidos, mas nós pudemos percorrer o Brasil a partir da nascente do São Francisco até os nove estados do Nordeste e em cada um deles mostrar a ação, a presença, a marca e o compromisso de um governo com o povo brasileiro e com aqueles que mais precisam da ação do Estado. Nós servimos a um governo que tem coragem, nós servimos a um governo que fez com que o povo brasileiro sentisse de novo o orgulho de trajar as cores verde e amarela, as cores do nosso país, que estavam em desuso. Nós estávamos com vergonha de irmos às ruas com as cores do nosso país, inspirados por este presidente, que é um patriota, inspirados pelos seus gestos, inspirados pelos seus atos. Hoje a família brasileira, hoje o povo brasileiro, hoje a nação brasileira pode se erguer entendendo que está sendo respeitado e este governo tem um lado e o lado deste governo é o lado do povo brasileiro. Eu tenho dito ao presidente que para nós que somos nordestinos, a exemplo de Queiroga e de Gilson que aqui estão, temos tido o privilégio de se virmos ao Brasil, mas temos tido também o privilégio de estarmos na companhia do presidente Bolsonaro, porque nós que convivemos com o presidente no seu dia a dia, testemunhamos as críticas, a luta, as incompreensões diárias, cotidianas, permanentes que este presidente padece, mas sempre com um sorriso no rosto, sempre com coragem, nos contagiando com a sua vontade de servir o país. E é essa vontade, e é essa compreensão de que nós estamos aqui cumprindo a missão, é que nós continuamos em frente, porque nós sabemos que existe uma escolha muito clara. Ou o Brasil continua no rumo adequado, no rumo correto, no rumo certo, ou nós vamos retroceder e retroceder jamais. Viva o Brasil! Viva o Nordeste brasileiro! Viva Pernambuco! Viva a redenção e emancipação do Nordeste! Neste momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, descerra a placa alusiva à inauguração da barragem de Campos, acompanhada das demais autoridades. 5, 4, 3, 2, 1, a barragem de Campos abastecerá cerca de 20 municípios em Pernambuco e 8 na Paraíba. Em Sertânia, são 37 mil habitantes beneficiados. A seguir, o presidente da República, Jair Bolsonaro, descerra a placa alusiva à inauguração do ramal do Agreste. O ramal do Agreste é a maior obra hídrica de Pernambuco. Em conjunto com a adutora do Agreste, distribuirá a água para até 2,2 milhões de pessoas em 68 cidades na região de maior escassez hídrica do Estado. 3, 2, 1, a barragem de Campos abastecerá cerca de 20 municípios em Pernambuco. 3, 2, 1, a barragem de Campos abastecerá cerca de 20 municípios em Pernambuco. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde, meu Pernambuco. Boa tarde, meu Brasil. É uma satisfação muito grande estar no meio de vocês. Tem certas coisas que vocês só ficaram sabendo porque eu cheguei à presidência, da nossa abertura, simplicidade e compromisso com a verdade. Eu confesso que tem certas coisas que eu nem sabia que existia. Eu confesso que não sabia que o Ministério do Turismo fazia obras. Começou a fazer para valer em nosso governo. No passado, o dinheiro ia para outro lugar, não ia para obras. Só no turismo temos mais de 3 mil obras no Brasil. No Ministério do Rogério Marinho, são mais de 25 mil obras. Do Tarcígio, algumas poucas centenas. Mas o Brasil todo, praticamente, é um grande canteiro de obras. Isso não é uma virtude da nossa parte, é uma obrigação. Então, nós devemos retornar cada centavo arrecadado de vocês, que tudo são vocês que pagam, tem que retornar para vocês mesmo. Estatais que no passado davam prejuízo, em 2015, davam prejuízo às estatais. Em 2020, deram lucros. A diferença está na casa de 100 bilhões de reais. Dinheiro que ia para o ralo, ia para a corrupção. Quantas vezes, há pouco tempo, toda semana, a gente acompanhava dois, três escândalos de corrupção no Brasil. Petrobras, Correios, Caixa Econômica, BNDES e Ministérios. Era um mar de corrupção a nossa pátria. E esse dinheiro vinha de vocês. E quase nada era destinado para o bem da população. Desde durante a campanha. Se bem que, em campanha, todo mundo disse que não vai roubar. Todo mundo disse que vai combater a corrupção. Todo mundo disse que é honesto. E todo mundo disse que vai mudar. Mas, depois que chega, é igual macarrão e água quente. Irru! 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 É mais fácil ficar do outro lado, do lado de sempre. Nós escolhemos o caminho mais difícil. Irru! Nós sabemos que, na ponta da linha, vêm a gratidão. Vêm o reconhecimento. Vêm o carinho de vocês. E o carinho maior que nós vemos são as mudanças das cores que se vê pelas ruas do Brasil. Cada vez mais o verde e amarelo, simbolizando a esperança, o progresso e a honestidade. Deixando para trás o vermelho, da corrupção, do descaso e do retrocesso. Isso não vai mais mudar. Cada vez mais verde e amarelo para todos nós. E nós... Vocês se lembram, em 2018, eu fui lá na sede da Globo no Rio de Janeiro. E lá eu mostrei três palavras para eles. Se bem que eles pediram para mostrar, né? Uma repórter que lembra um animal que vive no local não muito salutar. Perguntou o que estava escrito na minha mão. E eu mostrei. Deus, Pátria, Família. Palavras que estavam esquecidas em nosso Brasil. Passamos 14 anos com aquele partido vermelho ao nosso lado. Deus lá passou, ou melhor, lá deixaram Deus ao lado. Para eles, nunca existiu Deus. Respeito quem seja ateu. Dê-te e respeite quem tem a religião. Mas lá, eles nunca respeitaram ninguém. A família passou a ser o ajuntamento de qualquer duas coisas. E não aquilo que Deus nos ensinou. O tratamento de crianças, como elas estão aqui, eram os mais desprezíveis possíveis. A todo custo foram, enfiando goela abaixo de todos nós, a maldita ideologia de gênero. Não foi fácil combater esse tipo de gente. Mas começamos, com a graça de Deus, mostrar para o Brasil quem nós éramos, o que nós queríamos e onde poderíamos chegar. Primeiro é trabalhar pelo exemplo. Já estamos há praticamente 30 meses, um pouco mais, 35 meses, sem qualquer denúncia de corrupção. Deixo bem claro que isso não é virtude, é obrigação. Não é fácil ser presidente. Mas, sabendo para quem nós estamos trabalhando, como essa garotada que está aqui, todo sacrifício é pouco. Temos um ministério muito bem escolhido. E eu agradeço que eles tenham aceitado essa missão, que não é fácil também ser ministro. Imagine o ministro da Saúde, que assumiu ser ministro no meio de uma pandemia. É muita coragem por parte dele. É muita vontade em querer acertar. É um compromisso de pegar algo andando e buscar arrumá-lo. O Queiroga pegou o ministério há poucos meses, pegou o contrato de aendamento, mas deu para todos os brasileiros, de forma voluntária, a vacina. Nós demos a vacina para todos vocês. Repito, de forma voluntária, porque, acima de tudo, eu respeito a liberdade, o bem maior de uma nação. Destinamos bilhões de recursos para o combate à Covid. Não teve nenhum Estado, nenhum município que tenha ficado para trás, independente de quem seja ou de qual partido fosse o seu governador ou o seu prefeito. Muitos governadores e muitos prefeitos adotaram aquela política do fique em casa, a economia a gente vê depois. Quase quebraram o Brasil. Nós atendemos aos servidores públicos, federais, estaduais e municipais. Nos Estados e municípios, nós adiantamos recursos visando a quebra de receita. Estados e municípios terminaram em superávit. Diz com isso, um só Estado, um só município que tenha atrasado o pagamento do 13º. Junto com o empresariado, em especial aqueles de pequenas e microempresas, demos recursos através de programas chamados PRONAMP e BEM. De modo que, em acordo com o patrão e o empregado, parte do recurso vindo do governo federal, evitamos que 11 milhões de empregos deixarem de existir no Brasil. Já os informais, aqueles que não eram servidores e não tinham carteira assinada, viviam do dia a dia, muitas vezes trabalhando de manhã e de tarde para poder comer de noite. Esses foram os mais prejudicados. Governadores e prefeitos decretaram lockdown, medidas restritivas e toque de recolher. Mas não se preocuparam se aquele cidadão tinha algo para comer à noite. Nós demos o auxílio emergencial. Dinheiro de vocês mesmos, não é meu. Que o montante despendido o ano passado equivaleu a 13 anos de Bolsa Família. O auxílio emergencial está chegando ao fim. Nós já acertamos o novo valor do Bolsa Família, que chama-se agora Auxílio Brasil. A média do Bolsa Família era de R$ 192,00. E tinha muita gente que recebia R$ 40,00, R$ 60,00, R$ 80,00 por mês. Nós acertamos que o novo Bolsa Família será de R$ 400,00 para todo mundo, sem exceção. As consequências do Fique em Casa, da tentativa de quebrar a economia, estamos pagando um preço alto, com inflação e alimentos, preço de combustíveis e gás de cozinha. O mundo também vem sofrendo com isso, de forma mais grave do que nós. No Reino Unido, a inflação no gás chegou a 300% em dois meses. Na Europa, como um todo, chega-se a 200%. O preço do combustível lá fora está o dobro do Brasil. Sabemos que aqui é um outro país, mas grande parte do que consumimos em combustível, ou melhor, uma parte considerável, nós importamos e temos que pagar o preço deles lá de fora. Decidimos, então, os números serão apresentados nos próximos dias. Nós vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. Fazemos isso porque é através deles que as mercadorias, os alimentos, chegam nos quatro cantos do país. São momentos difíceis, mas nós não deixaremos ninguém para trás. Lamentamos tudo isso, mas fazemos o melhor. Tanto é que eu posso afirmar que o Brasil é um dos poucos países que menos sofreu com a questão da economia por ocasião da convite. E é um dos países que melhor está saindo dessa crise também. Somente no corrente ano já foram criados mais de dois milhões de empregos de carteira assinada. Vamos saindo da crise. Sabemos que o ano que vem é um ano eleitoral. Aqueles que nunca fizeram nada pela nação apenas nos atacam. Mas estamos tranquilos, com a consciência em paz, que estamos fazendo o melhor. Como disse agora há pouco o senador Bezerra, para que serviu, para que está servindo esta CPI instalada em Brasília? Não acharam um só vestígio de corrupção em nosso governo. Apenas atacam o tempo todo. E quem diria, hoje em dia, Renan Calheiros pauta a imprensa brasileira. Um senador que nada fez, sequer para seu estado de Alagoas, quem dirá para o Brasil. E aquele cara, aquele cara, vem dizendo que quer o Renan Calheiros presidindo o Senado com a eleição dele a presidente da República. O povo brasileiro sabe o que passou ao longo desses 14 anos. O que foi um governo basicamente envolvido em corrupção do primeiro ao último dia dos seus governos. Sabe o que não quer. Dizia a vocês que nós pegamos muitas, mas muitas obras inacabadas. Agora, o PT realmente foi muito bom. Acabou excelentes obras fora do Brasil. Com o dinheiro nosso do BNDES. É metrô em Caracas, é porto em Cuba, é aeroporto em Iagola. E tantas e tantas obras em países comunistas e socialistas. Nós não queremos isso mais para o nosso Brasil. Nós queremos, seja quem for o presidente eleito ano que vem, alguém que tenha mais do que o discurso, o comprometimento de levar esse país para a frente. Indo para o encerramento, nós vemos certos países pelo mundo que nada tem, mas tem um povo vivendo, além de harmonia, economicamente muito bem. Porque o Brasil não pode fazer o mesmo, já que temos tudo aqui. Isso passa pela renovação política. É renovação do executivo, renovação do legislativo, renovação do poder judiciário também. Não se esqueçam, quem porventura se eleger presidente o ano que vem, indicará no início de 23 mais dois nomes para o Supremo Tribunal Federal. Nós temos como mudar essa nação. Nós, eu digo, eu e vocês, nós todos, nós todos estamos no mesmo barco. Nós todos somos responsáveis pelos destinos da nossa nação. Não é apenas um homem, mas digo a vocês, dizem que o mandorinha não faz verão, mas todo verão começa com o mandorinha. E eu agradeço a Deus pela minha vida. Também a Ele, a missão que me deu em estar à frente do Poder Executivo Federal. É uma honra, é uma satisfação, é uma alegria estar no meio de vocês. Sempre fiz o que estou fazendo aqui hoje, no meio de vocês. Só quem está no meio de vocês sabe da necessidade do seu povo. E eu agradeço, então, mais uma vez, a Deus por esse momento. O nosso futuro a Ele pertence. Só Ele me tira dessa cadeira presidencial. E o que for da vantagem dEle, eu farei. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Erro! Está encerrada esta cerimônia. Está aí, essa foi a participação do presidente Jair Bolsonaro em mais uma etapa da Jornada das Águas, que percorre os estados do Nordeste, fazendo anúncios e entregas de obras. Hoje foi a vez de entregar o ramal do Agreste, na cidade de Sertânia, em Pernambuco. Essa e outras informações você acompanha ao longo da nossa programação e também seguindo as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima tarde de quinta-feira para você. Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Abertura